Música Manaus, A1, o Centro de Educação Tecnológica do Amazonas, Setam, vai abrir inscrições, na próxima quarta-feira 20, para mais de 13,5 mil vagas em cursos gratuitos de qualificação profissional na modalidade Educação à Distância, EAD. O candidato conta com 22 opções de cursos realizados totalmente no ambiente online. As inscrições começam às 6 horas de quarta-feira 20 e vão até às 17 horas, ou enquanto houver vaga, no site www.setam.am.gov.br ou no link inscrição.am.gov.br. Após a inscrição online, o candidato deverá enviar e-mail até o dia 26 de junho para inscri.com.am.gov.br Com cópia dos documentos, comprovante de escolaridade, certificados comprobatórios, RGI e CPF, cursos, relações interpessoais no trabalho, rotinas administrativas, técnicas de atendimento ao cliente, noções de orçamento público, noções de gestão para empreendedores, noções de lei de responsabilidade fiscal, contabilidade básica aplicada ao setor público, noções de licitação e contratos administrativos, Word avançado, Excel avançado, noções de segurança na web, Excel com ênfase em gráficos, formulários no Word e Google Form, módulo básico para professores e tutores, módulo intermediário para professores e tutores, técnicas de recepção de eventos, técnicas de organização de eventos, técnicas de cerimonial e protocolo, língua brasileira de sinais, libras, nível 1, Língua brasileira de sinais, libras, nível 2, técnicas de produção textual, planejamento e processos de avaliação na educação profissional e tecnológica.